E ela deu reset. É, foi o karma né rapaziada. Ai Ari, o que é muito difícil porque tem muita gente com a minha irmã skin. Eu não tô achando minha peça de roupa, eu só achei a minha parte de cima. Parece que eu achei. É mesmo a menina, mano, ela quer pegar minha coisa. Achei sua perna, eu achei sua perna. Vem rápido, vem rápido. Aqui, aqui na praia, aqui na praia. Vem rápido, vem. Deixa eu pegar ela, eu perco minha perna. Não, você pega. Tô chegando. Eu peguei. Minha perna tá aqui. Vem rápido. Ô, você vai na praia e vai ter um buraco pra você entrar. Ali, 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 ali. Não, ali. Barra, ai Ari. Eu tô pegando. Olha o nome. Corpo ex. Mano, cadê teu corpo? Cadê teu corpo, ai Ari? Cadê teu corpo? Você não tá não com teu corpo? Cadê meu braço? 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 Eu acho que eu perdi meu corpo. Gente, 40 minutos de vídeo. Lembrança, que raivinha é rápido. Vai pegar... É, ele tá frio. É, ele, só falta 20 minutos e a gente bate uma hora assim. Galera, eu perdi a peça da minha roupa. Eu tô procurando. Eu tava quase. Mano, pera. Achei. Mentira. Tava em cima do negócio, mano, que eu tinha. O negócio. Eu pensei que você perdeu. Tá, galera. Gostou desse joguinho, cara? Matheus. É muito da hora. Um Matajé encontrou a minha perda. Achei teu corpo. Achei teu corpo. Achei teu corpo, Ra. Vai naquele lugar de gelo. Aí não tem aquele circo. Você vai no circo. Qual? No circo. Aqui. No circo. Tá vindo? Matheus, eu achei. Cadê? Não, não, não. Sei. Pegue ele, pegue ele, pegue ele. Peguei. Ai, meu. Tô chocado aqui no chão. Pega, pode pegar. Ah, não. A cabeça pegou. Ah, não. E o meu braço tava junto. Ela soltou. Pega, pode pegar. Só me fala ou só a localização pra eu pegar meu corpo. No buratinho, no buratinho. Por quê? Tô indo. Mano, mas tô com medo de... Do gelo, do gelo, do gelo. Eu tô com medo de pegar o teu braço, cara. Não, eu já peguei o braço, vida de morro. Ah, tá. Tava dentro do circo. Tava? É, tava dentro do circo. Vai rápido. Tem uma menina que arrependeu o meu corpo. Tô indo. Cê falou dentro do buraquinho do gelo. Tá aqui. Cheguei, cheguei. Mano, você é aquela mesma menina. Agora eu tô com mais um braço e uma perna. Eu sei onde tá seu último braço. Onde? Que não foi esse que cê pegou? Não. É aqui. Vem. Merrar. Pronto. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. O meu também sapotou a perna. O meu também sapotou a perna. Mas é dois TSP. Rapaziada. Eu tô muito feliz. Mas ó, gente. Já que esse vídeo é muito legal. Vamos sentir. Vamos ver. Vamos ver se vocês podem ver. Vamos lá. Cadê? Banana. Casca de banana. Trinta pontos. Trinta pontos? TSP. Vamos lá. Ainda bem que eu saí. Que não. A gente nunca conseguiu virar. Como aí? Você perdeu. Saí, né? E a menina perdeu o corpo. O verdadeiro. Tem uns mil de quente que é ir. Respeitável. Eu acho que eu achei. A última perna. Ah, não. Pega, pega. Eu achei. Nossa. Eu tô de emoção. Será que alguém pegou a sua ação? Ah, não. A garota pegou meu pé. Ah, a garota pegou minha calça Ai, ai, a mesma garota lá, ela pegou minha calça Ela subiu Ela subiu Eu consegui, eu consegui Eu consegui também Vamos te encontrar na praia Mano, na hora que você falou que conseguiu, eu também consegui, você acredita? Olha o meu corpo completinho Mano, ela saiu do jogo do nada, ela deu reset, aí minha perna ficou lá, eu peguei Olha aqui A menina tá cheirando o restante E agora, por que esse querido rapaz Ó, a gente vai tentar escolher outro jogo da hora Mas olha aqui, a menina tava toda aqui com o corpo e ela soltou Peguei minha perna na hora Rapaziada, a gente já volta Gente, voltamos Agora é muda Rapaziada, vem cá que eu vou mostrar uma coisa Fala baixa aí Rapaziada, vem cá que eu vou mostrar um negócio aí pra vocês Vem cá Tem que seguir ela, né, pra mostrar pra vocês Acho que todo mundo sabe de passar aqui, ó Aí chega o meu escala, né, apertar um botão pra não ser Aí, o que que será se seguir a cor Ah, agora que eu percebi que tem uma faca na tela Você nunca percebeu isso? Também Pô, tem um miranha Miranha assim, da hora o miranha Nossa Nossa, gente, tem muita gente aqui Imagina, galera Você já ouviu a música do dinossauro? Eu vi essa O dinossauro que não tinha mãe Mãe O dinossauro com a mãozinha tão pequena Só queria jogar o mãezinho Mas só perdia Ai, ai, o corpo, ai Perdemos? Eu vou me esconder Eu também Aquele joguinho Aquele joguinho foi muito legal, né? Caramba Rapaziada, na última hora, sério Gente, vocês viram a sincronia? Vocês viram? Na hora que eu peguei meu corpo aliado também Eu falei Completei, galera Completei também A gente fez assim Completei Completei Nós dois juntos Vamos ver O que era Sou eu Inocente Olha aqui Olha onde você tá Deixa eu te mostrar um belezinho É sério Não tô brincando Ah, olha Se você chegar perto Não, não Eu tô suspeita Socorro Vamos ficar escondido aqui, né Mãe Tem coração indivíduo agora É ele? É ele? Parece que não Achei Não, mas não tem vida pra pegar agora Pra recuperar Ah, não, é Chamadinha Lu, pega Você morreu Galera, vocês viram? Foi fogo total Vou ver aqui Ali, filha E sobe Oh, morreu Nossa, partida é mais rápida Ela queria Foi a boa primeira Ai, Ari Daqui foi a partida Mais rápida Que eu já vi Na vida Também Não, teve partida Mais rápida Olha aí Eu morri Coitado Muito inocente Alegria Quem fica na minha cabeça Primeiro Ganha cinco mil reais Ah, Matheus Eu sei que você já fez Umas gritaria Quando a gente tava gravando Quando a gente tava jogando Eu não falo mais isso Se você me pagar um pg Cheio de mil reais Eu falo Oi, gente Então, galera Mentira Eu sou Inocente 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 Lava a louça Ai Eu sei de perto Eu sei de perto Eu sei de perto Eu quero Eu quero Eu quero Eu me seguindo Eu me deu o pé Eu falei Um churrasco Tô na garagem Hayari Vai pra churrasqueria Tô Eu peguei O melhor esconderijo Do mundo Ó Ha Ha Olha 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 onde que o pai Se esconde Segura Ninguém me pega aqui Ai Vem um pouco Lé pro lado Ah, tá bom Ô Seu cabelo não aparece O meu aparece Ô, moleque É só Ficando 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 Gostou Do meu esconderijo Sucreto Duvido Cuidado É o Homem-Aranho Não, pera Não é o Homem-Aranho Porque o Homem-Aranho morreu É uma menina Com Monet vermelho E preto Por cima Escrito como um N Tem você E mais Três pessoas E aí Cuidado Ela tá Infeliz Já morreu Cuidado Não, menina Eu vou Rapaziada Eu vou bater Uma horinha Vamos lá Nosso recorde Engraçado Inocente Matheus Vai fazer agora Assim Inocente Inocente E a Yara Está correndo Na minha frente E aí Eu tomei Leite quente E aí Eu fiquei Com uma dor De dente Inocente Inocente Mente Vai ter que fazer Inocente Mente Inocente Mente Inocente Inocente Quando que eu vou poder Cantar a musiquinha Inocente Quando que eu vou poder Cantar a musiquinha Inocente Sendo que eu sou Impostor Que eu sou Xerife Ai, socorro Xerife Vem aqui Que a pessoa suspeita Que é você Eu sei onde você está Xerife O xerife Me assiste Eu estava Indo te perseguir Só que o moleque Está ali Não, não Passa Não, não Passa Fica aí Fica aí Eu vou dar a volta Isso sim Não, foi para o outro lado Ah, você pegou já a arma Não peguei não Ah, foi outra pessoa Que raiva Olha o meu corpinho lindo Olha, está muito fácil Eu ia dar a volta Só que já pegaram Fiquei com raiva Matou eu Raia, eu estava tentando te chamar Só que você estava indo na cara Aí na hora eu voltei Eu falei Opa, aí não Lembra a parada Que antigamente Tinha como pular O teto E ia para cá E era mó da hora A gente ficava vendo policial lá Era nem Só que Parou Esse daqui É o dois Parou Antigamente dava Era mó da hora A gente entrava lá Matou eu tenho que fazer Na hora Inocente Já vou logo avisando Xerife Ah, tá Eu fui inocente mesmo Hum, suspeito Me mata Quanto vez Se você não morre Eu não Eu morro Aí do nada Socorro Mas não, ela não é não Eu aqui ensino Puxi Sai Tá bem Porque o meu vizinho Depois morre Aí você pega a minha arma Sério Tô brincando Não Fica perdido de mim agora Mete o pé Se esconde Em algum lugar Vou fingir que eu sou inocente Ver alguém Mano, eu juro que eu vi alguém morrendo Aham Luzer O meu fogo Pega a arma 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 Tá mó chato isso Mas de novo Cara Mano, esse partido Tá chato Muito fácil Tá acabando rápido Se continuar desse jeito A gente vai ter que trocar no jogo Galera Se daqui a pouco A gente está rapidão Tá acabando muito rápido A gente volta lá Pra aquele jogo Vai pra que o nosso corpo De volta É Foi o único jogo Mais legal Que o jogo hoje É, rapaziada Vamos fazer assim Se nunca isso Impostou Pra nós hoje Né Pra quando A gente volta Na verdade A gente volta pro Jogo normal lá Que a gente começou Que foi o de parkour lá Ah não Aí a gente volta De corpo Que aí vai demorar muito mais É, vai ser melhor Não, porque o de parkour Foi muito fácil É por isso que a gente Foi no de corpo Não, do parkour Que o Foi muito rápido Fácil não foi não Mas rápido foi E foi muito rápido Nesse Eu não sei Eu sou Falando logo Sou É O É O Xerife O Xerife Da de Pio Quero 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 Ah, xerife Lembra Do gás Que o Derejo Secreto Derejo 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 Segura Ou Senna Geladeira O xerife Ainda Para Segura Daí Dá Para Ver Que Aqui É O Rapaziada Oi Calma aí Deixa eu Deixar Que eu Deixar Partidinha Oi Cara Eu tô com medo Peita então Peita Sai do meu lado Eu não sei Quem Possa Xerife Mano É um É um Homem-Aranha É um Homem-Aranha Soco É um Homem-Aranha Fui Fui